Quando se fala dessas tendas, é difícil ficar por lá, muito difícil, não é uma situação confortável, jamais, e a gente percebe que nós temos que tomar enérgicas providências para que a gente possa resolver a situação, e com certeza, hoje eu estive junto à coordenação, procurando saber quais são as perspectivas e melhoras imediatas que estão sendo tomadas, inclusive, Divaldo Soares, nosso deputado, quinta-feira vai ter uma reunião, me parece que no Aquário, seu hotel, com governador, com representantes, com autoridades, enfim, me parece que até senadores estarão presentes para que possam se tomar atitudes, propostas, no sentido de reconstruir toda esta situação em que se foi tomada a cidade de Porto Velho, alguns distritos, enfim, a outros municípios também. Portanto, mas mesmo assim, eu quero também registrar esse dinamismo que teve também a defesa civil. Você sabe que o trabalho intenso que as providências tem que ser registrado também, não dá de fechar os olhos diante do que realmente aconteceu, pelo trabalho que eles realizaram, pela missão que eles cumpriram. Então, nós temos também que reconhecer o trabalho que foi feito por esses guerreiros, que ao final apresentaram, estão apresentando um relatório onde não tiveram, inclusive, mortes, acidentes muito graves, e foi dessa maneira que foi conduzido o grande trabalho. Então, eu quero dizer que realmente são pessoas que merecem também a nossa consideração. Por final, senhor presidente, dizer que hoje estive com o governador, com o Fúcio, com o secretário Willis Pimentel, visitando as obras que já iniciaram do grande trabalho que vai ser realizado pela nossa, pelo nosso governador, nosso governo do estado, que é o hospital de urgência, emergência, um grande hospital, um grande trabalho, uma área muito bonita que está sendo colocada agora em evidência para que realmente, e você pode visitar, atrás do hospital de base, um grande trabalho, uma área muito extensa, onde vai ser realizado ali um dos maiores empreendimentos na área de saúde do estado de Rondônia. Então, eu quero parabenizar mais uma vez também o governador, que está aí mostrando claramente que na área de saúde não se melhora do dia para a noite. O que estava atrasado era muito difícil de se resolver, mas, com certeza, nós estamos saindo para uma nova fase da saúde para o estado de Rondônia, para o nosso povo. Então, é isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Mais principalmente, lá na conhecida estrada do parque, que era um sonho, sempre daquela população, a abertura daquela estrada, que não foi possível, e agora, pelo estado de calamidade, que vivia a população lá daquele município, isolada, pelas fortes enchentes, o grande trabalho que o senador Waldir Raup fez lá em Brasília, a bancada federal, precisa ser reconhecido isso, o governador do estado, juntamente com o prefeito Laeste, o prefeito Dúcio, que ficaram uma semana lá em Brasília, tiveram audiência com a presidente Dilma, senador Waldir Raup liderando todas essas audiências, a presidente Dilma, inclusive, sensibilizada com a situação, sobrevoou aqui no estado de Rondônia, inclusive lá na região da estrada, aberta. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, também, esse reconhecimento ao trabalho de um governo sério, um governo transparente, um governo honesto, que tem feito essa diferença na educação, no dinheiro na escola, no contra-cheque dos professores, com o plano de carreira da educação, com a economia que tem feito, com a economia que o governo do estado tem feito, nas licitações, com a seriedade, com a transparência, na gestão do recurso público, realmente é que tem feito essa diferença na educação, na saúde, quantos avanços que tivemos na saúde, há quantos anos que a nossa saúde vivia em estado de calamidade. Hoje nós podemos perceber o grande avanço que houve na saúde de nós. Vocês não, deputado Edivaldo Soares. Deputado Edson Martins, eu quero me congratular com as suas palavras, porque, na verdade, nós sabemos que é fácil criticar. O nosso papel, o papel de deputado estadual, um dos papéis do deputado é fiscalizar. E a gente tem que fiscalizar, apontar aquilo que está errado, como fiz agora há pouco, falando sobre o frigorífico de Cabixi, mas também temos que apontar e elogiar as ações que realmente dão certo. E o governo do estado de Rondônia é um governo, como o senhor disse, que tem desenvolvido muito o nosso estado. Como é ousadia, nunca na história do estado de Rondônia, um governador ousou lançar 500 quilômetros de asfalto, atendendo todos os municípios do estado de Rondônia, inclusive de outros partidos que não são aliados do governo. Ou seja, para esse governo não há discriminação. Sabe que o senador Valdir Alpe, que hoje nos representa em nível nacional, sendo presidente do PMDB nacional, olha a importância desse homem para o estado de Rondônia. Um dos homens mais influentes desse país, e trabalhando em parceria com o governo Confúcio Moura. Então, eu quero exaltar e parabenizar suas palavras, deputado Edson Martins. Legenda Adriana Zanotto